Olhe nos meus olhos Eu não pensava que fosse ficar tão forte assim Foi só uma noite que me marcou demais pra mim É que no meu corpo ainda tem seu cheiro E esse desejo que me toma inteiro Eu queria tanto ter você aqui Beijo a sua boca e senti de novo O sabor mais doce desse amor gostoso Que só com você, só com você eu senti Olha pra mim, você vai ver Que todo meu amor é com você E nada vai mudar a direção dessa louca paixão Olha pra mim, você vai ver Que todo meu amor é com você E nada vai mudar a direção Você já é a dona do meu coração É que no meu corpo ainda tem seu cheiro E esse desejo que me toma inteiro Eu queria tanto ter você aqui Beijo a sua boca e senti de novo O sabor mais doce desse amor gostoso E só com você, só com você eu senti E nada vai mudar a direção dessa louca paixão Olha pra mim, você vai mudar a direção E nada vai mudar a direção Você já é a dona do meu coração 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 Você já é a dona do meu coração